Fala pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da medicina preventiva daqui do Eu Médico Residente e hoje a gente vai trabalhar aqui no Aprendendo com Questões, um tema bem quente das provas de medicina preventiva, tá? Então vamos comigo aqui, vamos começar discutindo alguns aspectos importantes sobre as doenças de notificação compulsória. Isso daqui é assunto cativo na maioria das provas de medicina preventiva do Brasil inteiro, então são doenças que realmente vocês precisam saber. Então vamos dar um passinho para frente aqui, vamos começar com essa questão aqui do ABC Paulista, que pergunta para a gente o seguinte, quando a periodicidade para notificação de um agravo de notificação compulsória é imediata, a notificação ela deve ser feita em quanto tempo? Então a gente vai começar discutindo isso e a gente vai ver o seguinte pessoal, doenças de notificação compulsória elas devem ser notificadas em até sete dias, ou seja, em até uma semana. No entanto, aquelas notificação imediata, elas precisam ser notificadas em até 24 horas. Então questãozinha aí do ABC Paulista, a gente já começa o nosso assunto instigando aí, discutindo alguns aspectos importantes das doenças, dos agravos de notificação compulsória de uma forma geral. Primeiro, eu vou notificar a quem? Então vou notificar o SINAM, tá? O sistema de informação aí de agravos de notificação. Beleza, Rafaela, quando é que eu vou fazer a notificação? Na simples suspeita da doença. Suspeitei que o paciente tem aquela doença que está lá na lista, naquela portaria, tá? Vou já fazer a minha notificação. Quem é que deve notificar? Então qualquer pessoa pode preencher a ficha de notificação e fazer essa notificação. No entanto, os profissionais de saúde são obrigados a fazerem isso, tá? Então você médico tem que preencher a ficha de notificação, se não isso configura inclusive em um crime, tá? Então os profissionais de saúde e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados são os grandes responsáveis, mas qualquer cidadão pode estar fazendo aí a notificação. Lembrar que, como a questão do ABC Paulista trouxe, a notificação ela é semanal e existem algumas doenças, como a gente vai ver aqui, que são de notificação imediata. Então a notificação imediata você tem que fazer em até 24 horas. E tudo isso era regido por uma portaria de 2016 que foi atualizada aí em 2020, tá? Então a gente segue essa portaria daqui, que é a portaria 1061, que traz todas as doenças e traz elas discriminadas em relação a se seria uma notificação em até sete dias ou se seria uma notificação imediata. Então vamos dar uma olhadinha para a gente conhecer aí algumas doenças, tá? Claro que você precisaria baixar a portaria, ler todas essas doenças, enfim, tá toda hora tentando memorizar, tá? Mas vamos trazer aqui alguns bizus que vão ser importantes para que vocês comecem a entender quais as doenças seriam notificação semanal, quais seriam as notificações imediata. Então nessa última portaria foi incluída aí a doença de chagas crônica, tá? Antes a gente só fazia a notificação de chagas agudo, hoje a gente faz a notificação também de chagas crônico. Lembrar que esquistossomose, a gente faz a notificação se for em casos graves ou em áreas não endêmicas. Se for um caso moderado ou leve em uma área que é uma área endêmica, a gente não precisa fazer a notificação. E toxoplasmose que adora cair, a gente só faz a notificação se for gestacional ou congênita. Então o adulto, 21 anos com toxoplasmose, a gente não faz a notificação, tá? Beleza. Em relação à notificação imediata, alguns bizus aqui, tá? Para ajudar você a memorizar, enfim, trazer esse conhecimento na hora da prova. Muitas questões elas cobram que vocês saibam exatamente as que são de notificação imediata. Então vamos lá. Quais seriam as principais doenças de notificação imediata? Então aquelas que são doenças graves, como por exemplo, cólera, como por exemplo, meningite, leptospirose, então seriam de notificação imediata em até 24 horas. Aqueles acidentes, então acidente com animal peçonhento, acidente envolvendo criança ou adolescente relacionado ao trabalho, tá? Então tudo isso entraria aí como de notificação imediata, exceto um tipo de acidente, que é o acidente com material biológico. Então para o sinal de saúde que se furou, um cirurgião que acabou se cortando, tá? Ou seja, teve um acidente aí envolvendo material biológico, você tem até uma semana para fazer a notificação. É de notificação sim, mas é de notificação semanal. Todos os outros acidentes são de notificação imediata. Dengue é de notificação semanal, mas quando é um óbito por dengue é de notificação imediata. Zika, a gente faz notificação imediata se for um óbito por zika ou se for gestante com zika. Chikungunya, a gente notifica de forma imediata se forem óbitos ou se for chikungunya em área não endêmica. Malária, a gente faz a notificação imediata se for malária em região extra-amazônica. Varicela, faz a notificação imediata se forem casos graves, internados ou óbito. Lembrar que se for um caso simples de varicela não é nem notificado, tá? Então nem entra aí na notificação semanal. E por fim, violência sexual e tentativa de suicídio também são de notificação imediata. Vamos treinar aqui com essa questão da CESPE, vê que ele pede para a gente o seguinte, ele diz que todas essas doenças abaixo são de notificação compulsória, menos uma. Então qual aí não seria de notificação, tá? Então qual seria aí o agravo que não é de notificação? Então só para a gente aprender aqui, hepatites virais, sim, é de notificação, é um agravo de notificação. Violência sexual é um agravo de notificação, inclusive imediato, como a gente viu. Eventos adversos graves pós-vacinação também é de notificação imediata. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana também é um agravo de notificação semanal, tá? Ficamos aí com letra B, gonorreia. Gonorreia não é uma doença de notificação compulsória. Dá uma olhada aqui nessa outra questão, é uma questão aí da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte de 2022 que ele pede para a gente o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que todas as doenças pertencem aí a listas de doenças de notificação compulsória no território nacional. Então ele só quer saber aqui as doenças que seriam de notificação compulsória. Vamos trabalhar cada assertiva. Letra A traz diabetes, coqueluche, tétano e difiteria. Só lembrar que diabetes não é uma doença de notificação compulsória. Letra B diz tuberculose, ranceníase, dengue e malária. Perfeito, letra B pra gente traz aí a resposta. Todas seriam doenças aí de notificação compulsória. Letra C, difiteria, ranceníase, malária e amebíase. Amebíase não é doença de notificação compulsória. E a letra D, tétano, difiteria, dengue e cachumba. Cachumba também não é de notificação compulsória, tá? Então vê que ele trouxe aí uma errada em cada assertiva. E pra gente fechar o nosso aprendendo com questões, eu trouxe aqui, pessoal, bem discriminado, todas as doenças que são de notificação imediata, tá? Tem questão que pede especificamente isso. Ela não quer só que vocês saibam as doenças de notificação. Ela quer que vocês saibam aquelas que são de notificação imediata. Então pausa teu vídeo, dá uma lidinha aí, tá? E acho que mais caem são botulismo, cólera, minigite, coqueluche, os acidentes, como a gente tinha discutido, né? Então entra aí os acidentes por animais peçonhentos, entre os acidentes por animais potencialmente transmissores de raiva, entre os acidentes de trabalho grave, fatal e em crianças ou adolescentes e só não entraria na notificação imediata os acidentes com material biológico. É sim um agravo de notificação, mas é semanal, não é imediato. Em relação a dengue, como a gente viu, a gente faz a notificação imediata se forem óbitos por dengue. Chagas, agudo, também vez ou outra cai. Outra que tá caindo sempre é a febre amarela, tá? Então também seria aí de notificação imediata. Além disso, algumas doenças febris hemorrágicas emergentes ou re-emergentes, né? Entrando aí, inclusive, é bola, que seria uma doença que pode tá caindo aí em algumas provas. Lembrar que zika vírus, a gente faz a notificação imediata se for em gestante ou se for em óbito, tá? Ou se tiver um óbito por zika. Outras doenças de notificação imediata, também dá uma pausa e dá uma olhadinha e entraria aí pra gente, ó. Raiva, doenças graves de uma forma geral. Leptospirose, entraria aí a síndrome, a influência humana produzida por algum novo sorotipo. Entraria também febre maculosa, chikungunya só em área não endêmica ou óbito por chikungunya e algumas doenças exantemáticas, como sarampo e rubéola, tá? Lembrar que também é de notificação imediata tétano e, como a gente tinha discutido, varicela, os casos graves ou óbitos e violência sexual e tentativa de suicídio. Também seria aí de notificação imediata. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui nessa questão pra gente encerrar e ver que ele pede exatamente isso, né? Uma questão da Universidade Federal do Maranhão de 2021 e ele pede quais abaixo seriam doenças de notificação imediata. Então vamos lá. Casos de dengue, notifico sim, mas não é de notificação imediata, é de notificação semanal. Ranceníase, também é de notificação semanal. Eventos adversos pós-vacinação, isso sim seria de notificação imediata. Acidente por animal peçonhento, é sim, faz parte lá do grupo de acidentes, tá? Então seria de notificação imediata. Óbito por dengue, também é de notificação imediata e rubéola e sarampo também é de notificação imediata. Letra B já responde a nossa questão. Letra C diz leishmaniose visceral, é de notificação semanal. Síndrome respiratória aguda grave, seria sim de notificação imediata. E por fim, tuberculose, que é de notificação semanal. E pra finalizar, tuberculose, que a gente já viu que é de notificação semanal, os casos de dengue também são de notificação semanal, exceto se tiver tido óbito por dengue, que seria aí de notificação imediata e hanseníase, que também é de notificação semanal. Então resposta é pra gente letra B. E com isso a gente fecha aqui o nosso Aprendendo com Questões.